O Boletim de Verão do JMV TV veio até uma academia aqui em Meia Praia para descobrir se mesmo, estando de férias, o pessoal está malhando, pois é, malhando, ficando em forma aqui na região. A gente vai descobrir também qual é a melhor alimentação para você passar esse verão e quais os exercícios físicos para você praticar e ficar de bem com a vida. Isso tudo aqui no Boletim do JMV TV Verão 2011. Diogo, qual a importância então do exercício físico para as pessoas, principalmente no verão? A atividade física é sempre importante em qualquer época, principalmente no verão. Só que acontece, principalmente em região de litoral, as pessoas costumam se ausentar e trabalham bastante. E isso acaba que pega um pouquinho, principalmente em qualidade de vida. As pessoas que vêm de fora também procuram a academia, ah, quero continuar fazendo o trabalho que eu faço normalmente. Só que nem sempre isso acontece. Mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa assim, apelar, fazer umas promoções, tudo mais para atrair as pessoas para fazer a atividade física. Só que nem sempre acontece. Só que isso não é totalmente ruim. Por quê? As pessoas que treinam bem o ano todo, elas precisam de descanso. E esse descanso, na verdade, vão auxiliar no ganho de massa muscular. Principalmente para quem treina pesado, treino de hipertrofia. Então, quem, ah, vou passar uma semaninha de férias, algo assim, vou curtir no verão, vale a pena o descanso para quem treina sério, lógico. Lógico que quem treina mais ou menos o ano todo, tem que passar o verão treinando de verdade, com certeza. Então é importante que as pessoas, mesmo que vão para a praia, mesmo que elas estejam em outra cidade, se elas tiverem como procurar uma academia e continuar fazendo os exercícios, isso é importante para elas. Vital, mas na verdade, principalmente no verão, porque as pessoas não vão se alimentar bem, por estar fora de casa. Vão cair bastante tentação, vão acabar bebendo um pouquinho, vão comer com a fritura, coisa diferente. Então a academia será uma forma bem interessante de tirar um pouco o peso da consciência. Que vai cair tentação, principalmente na alimentação. Então, tem que treinar. Fernanda. E na verdade, a atividade física é como se fosse uma alimentação, no cotidiano da pessoa. Então ela deveria, além de manter uma alimentação saudável, tudo bem, extrapola um pouquinho, come um pouquinho mais, mas deveria manter uma atividade física também. Independente se for numa academia, talvez se, ah, eu estou cansada no ambiente da academia. Então procure caminhar fora, procure fazer algum exercício que faça bem, que relaxe. Se está aqui, se os turistas estão aqui para relaxar, se a pessoa não quiser vir na academia, mas que continue mantendo alguma atividade física fora que seja saudável. Aqui na praia, em alguns lugares, a gente pode encontrar alguns aparelhos que foram instalados nas pracinhas. Esses aparelhos também fazem bem para o pessoal que faz esses exercícios aqui na praia? Olha, essa pergunta é bem ampla, tá? A resposta é bem ampla. Porque tem assim, a pessoa está passando lá, está vendo aquilo lá, os aparelhos lá são bonitos e tal. Para nós, que temos todos uma maneira, tem aparelhos aqui, enfim, regras e posturas, enfim, para não se machucar, é complicado, tá? Mas pensando por outro lado, a pessoa está se divertindo, entendeu? Mesmo pensando em, ah, eu não vou me machucar, mas ela está se divertindo, então vai fazer bem para ela. Porém, tem que custar toda, tem que cuidar bastante na postura, enfim. Isso o Sagate pode estar falando também a opinião dele, que eu acho que seria uma opinião pessoal, né? É muito bom ter isso, mas as pessoas às vezes nem conhecem e podem se machucar. O problema perante esses aparelhos que tem na praia seria até a desinformação. Por exemplo, ah, vai vir uma barra. Ah, vou fazer a barra porque é bom. Aí vai, treina no caso do orçal, as costas. Só que acontece, você tem que treinar na parte da frente também, o peitoral. Se a pessoa não tem o aparelho ali, vai fazer o quê? Então a pessoa tem que ter o conhecimento que isso está sendo trabalhado no aparelho e como fazer para trabalhar os dois lados. Então, ah, hoje eu vou fazer só flexão, vou fazer só paralela. Pô, e o resto? E o ombro? E a coxa? Homem principalmente, todo mundo, homem só treina mesmo superior, tem que treinar a parte de baixo. Sempre. Por quê? Está crescendo a massa muscular, está crescendo em cima, quem vai segurar o corpo é o quê? É o meio inferior. Então não adianta ser um cara forte em cima e fino embaixo. Além das mulheres não gostarem, embaixo vai sustentar o peso, entendeu? Então tem que treinar em cima e embaixo e saber o que está fazendo. Logicamente, a pessoa não faz nada. Vou fazer um exercício na praia, menos mal. Saio do sedentarismo, no caso, e está fazendo atividade física. Mas não seria o ideal. Só se você tivesse, logicamente, uma supervisão, saber o que está fazendo direitinho. Agora, se não faz nada, menos mal. Mas o ideal seria mesmo fazer na academia, a não ser que saiba o que faça. Essas foram as informações que você conferiu no Boletim de Verão do JMVDV 2011. Mas fica ligadinho, porque daqui a pouco tem mais informações para você. Para você saber tudo sobre o que acontece no verão aqui em Itapema. JMVTV Verão 2011.